Que loucura estou vivendo Sentindo a falta desse amor Ainda não caiu a ficha Acreditar que tudo acabou A solidão rondando a casa O quarto é tão triste e frio Nas noites eu não tenho sono Meu mundo agora é tão vazio Vou para um trabalho tenso E assim eu tento disfarçar Estraio com alguns amigos Mas onde estou você e está Me afastar eu não consigo Pois esse amor me deixa louco Vem salvar a minha vida Porque estou morrendo aos poucos A rua que você mora A casa de seus pais A casa de seus pais Passo só pra ver você Mas sei Você não me pertence mais Vou para um trabalho tenso E assim eu tento disfarçar Estraio com alguns amigos Mas onde estou você e está Me afastar Me afastar eu não consigo Pois esse amor me deixa louco Vem salvar a minha vida Vem salvar a minha vida Porque estou morrendo aos poucos Vem salvar a minha vida A rua que você mora A rua que você mora A casa de seus pais A casa de seus pais A casa de seus pais Que eu passo só pra ver Você vai ser Você não me pertence mais 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 Obrigado.